olá meus amigos do canal tudo bem com vocês nós estamos aí mostrando o nosso pé de pitanga fez muito frio esse mês as folhas caíram bastante mas olha a carga desse pé de pitanga olha aí gente olha carregado observe esse pé de pitanga tem cerca de 8 anos olha só gente carregado você que gosta de ver árvores frutíferas acompanha o canal aí que estou mostrando que eu tenho plantado aí algumas curiosidades sobre a natureza olha só gente que lindo maravilhoso hein olha se essa carga segurar vai ser a maior dos últimos quatro anos aí lindo 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 torcer para que o frio não volte né que aí vai complicar tudo pessoal quero agradecer aí aos mil inscritos do canal hein estamos chegando já estou considerando mil se você é novo aí dá aquela curtida se inscreve e vamos juntos essa floriu ó essa aqui já já deu sinal de que vai para frente ó observe aí ó olha que lindo e essa tem mais um aqui ó essa também já mostrou sinal que quer ir para frente ó lá já abriu e aí mostrar aqui de frente a flor e olha só ae agora focou olha só que lindo Aqui embaixo também tem Vou ver se foca pra você Aê, opa Aê, gente Só alegria Só alegria mesmo Tomara que essa carga aí Segure bem Observe que tem aí cerca de uns De altura Esse pé tem uns 2,60 mais ou menos E um diâmetro aí De quase 2 metros Realmente o pé tá se dando muito bem Lindo, gente Olha o pé Todo carregado Todo De baixo até em cima Meus amigos É isso aí Se vocês gostaram aí Do vídeo Coisa linda Só tem que agradecer aí A vocês, tá Forte abraço Rapaziada Sucesso para todos Até a próxima Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí